Janeiro de 2018 vai ficar definitivamente marcado na história do Brasil e do mundo pelo julgamento do presidente Lula. Por conta deste fato, nosso mandato, a minha equipe, interrompemos as férias de janeiro e estamos concluindo nesta sexta-feira uma longa jornada de mobilização em que nós percorremos inúmeras cidades, em portas de fábrica, em bairros, nos centros das cidades, entregando folhetos, dialogando com as pessoas, conversando nos carros de som e denunciando este processo de perseguição política que é feito contra o presidente Lula. Evidente que nós ouvimos pessoas que são contra o Lula. Evidente que nós encontramos gente que reagiu de forma raivosa. Mas a maior surpresa de todos nós, de toda a equipe, foi o fato de que a grande maioria da população entende perfeitamente o jogo, entende perfeitamente o sentido deste processo contra o presidente Lula. Na porta da fábrica, conversando com os trabalhadores, eles falavam muito, muito seguidamente já nos tiraram os direitos trabalhistas, deram o menor aumento do salário mínimo agora em janeiro dos últimos 25 anos, agora querem nos tirar o direito à aposentadoria e ainda querem nos tirar o direito de votar no presidente Lula. Encontrei, por exemplo, uma vovó no centro de Novo Hamburgo que me disse o seguinte, eu sempre serei Lula, porque foi com o Lula que eu consegui pela primeira vez na vida uma casa minha. Hoje eu moro numa casa que é minha. Chamou muita atenção, a minha atenção, o fato de que na fábrica Boteiro, lá em Parubé, por exemplo, eu conversando com as trabalhadoras, elas me diziam, e eu por curiosidade mesmo perguntava, como é que vocês estão vendo esse assunto? Como é que vocês estão vendo essa situação? Elas me responderam, olha, nossa vida aqui já é difícil demais, nós precisamos de ter uma esperança, nós precisamos de ter um presidente. E aí eu perguntava, só por curiosidade, quanto que as senhoras ganham? Pode me dizer? E aí uma me dizia o seguinte, olha, eu sou costureira há oito anos nessa fábrica e o meu salário bruto é R$ 1.325,00 por mês. Vejam só, como que nós vamos negar para essas pessoas a possibilidade da esperança? Como que nós vamos dizer a elas que o mundo daqui para frente será só o mundo da supressão de direitos, do corte de direitos? Outro fato que nos aconteceu ontem, numa fábrica lá em Três Coroas, o nosso microfone, o microfone de som, ele sempre é aberto, democrático, se alguém pede para falar, se alguém pede para falar, nós abrimos o microfone e a gente não pergunta se vai falar a favor ou contra. E aí chegou um trabalhador e disse que é chefe da fábrica e disse, ah, o Brizola tinha razão, o Lula é um sapo barbudo. E aí um outro trabalhador vem em seguida a dizer, oh, não liguem, e disse no som, não liguem para este, porque esse aí vive agarrado no saco do patrão. Então esse tipo de episódio, esse tipo de episódio é que marcou muito, mas sobretudo marcou essa esperança que o nosso povo deposita no presidente Lula. Lula vai estar aqui no dia 23, a partir de 19, 20 horas, num ato público que nós teremos na Esquina Democrática. Eu queria te convidar, olha, o Lula é um exemplo extraordinário de alguém que se move por um projeto político. Mas vocês imaginem um sujeito da importância do Lula, e o Lula é verdadeiramente um líder político incontestável no mundo. Se tratado da forma como ele vem sendo tratado há 3, 4 anos, permanentemente chamado de ladrão, de corrupto, a sua família destruída. Imaginem os filhos, os netos do Lula, e o Lula mesmo assim não se entrega. O Lula mesmo assim diz que eu quero ser presidente porque nós podemos ter um país melhor e eu tenho projetos para esse país. Então o Lula é um sujeito admiral, mas nós temos que abraçar ele. Nós temos que abraçar ele. Então eu queria te convidar, no dia 23, vem aqui abraçar o Lula, no final da tarde. Enfim, nós teremos um ato por volta de 19, 20 horas, e depois uma caminhada para a vigília do dia 24, em que estaremos também mobilizados no ato do julgamento do presidente Lula. Nós todos temos um compromisso com a esperança. Nós todos devemos ter um compromisso com a democracia e com a solidariedade. Vem abraçar o Lula conosco, porque o Lula vale a luta.